DJ que de feias pegou a moto e vrrra, reteu a puta na garupa e vram, 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 reteu a puta na garupa Hey! Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é maquiagem azul ou verde, eu não sei, eu não sei nem que vídeo já é hoje, eu não sei nem o que eu vou fazer agora Mas... vou testar a paleta finalmente da Ruby Rose Eu já testei, né? Mas como que o conteúdo já é o mesmo, eu acho que os ingredientes são os mesmos A paleta da Sky deve ser a mesma coisa, então vamos testar também E eu acho que vou fazer uma olho meio verdinho, meio assim, meio azul com verde, que tal? Uma de legal nunca de Crazy Glitter Então é isso daí, vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, mas enfim, né? Então, bora lá! Eu vou passar um corretivo cremoso Essa daqui, ó, já tá acabadíssima, vou acabar com ela de vez Vou colocar os verdinhos daqui dessa paleta da SP Colors Best 35 Prop... Ai, gente, eu sou muito belinha Ó, gente, eu vou botar esse verdinho aqui no meu côncavo, esse daqui, bebidas Eu pego ele e bato aqui, entendeu? Pra tirar o esfarelo todo, pra tirar o excesso, porque senão moia Primeiro eu deposito Deposito toda a sombra Com esse pincel da Ruby Rose A E38 Já depositei Tiro o excesso Com um paninho O pincel, já vou esfumando as bordinhas Bem linda Aqui assim É tudo trabalhado Entendeu? No acabamento, gente Não vai querer ir rápido, que a maquiagem caga e você fica com ódio Então não faça isso, querida Já era, meu Olha que bonito esfumado Apaixonada nesse verde, gente Ai, que lindo Ó, pessoal, vou colocar esse cintilante aqui Embaixo da minha sobrancelha Daí, gente, eu vou dar uma seladinha com pó Bem nessa área aqui, olha Porque quando eu esfumo a sombra Ela sempre, tipo, vai aqui, sabe? E aí ferrou, acho que era doce Então dou uma selada Pra ela não ficar manchada assim aqui, ó Nessa parte Vou vir com esse pincel aqui da Ruby Rose também E36, que é bem pequenininho assim, olha Aí pego o verde mais cru da paleta Essa daqui E vou depositar no meu côncavo Gente, bate até uma coisa, sério Ó, e venho aqui É um pouquinho abaixo do côncavo Pra poder esfumar depois E não ficar tudo uma coisa só Hum, calma Faz a mesma cor Só deposito a sombra no meu côncavo Assim Eu tiro o excesso do pincel E vou esfumando a bordinha Daí eu volto com o primeiro verde que a gente colocou Pra esfumar essas bordinhas aqui Nossa, tô parecendo uma professora Então, pessoal Vocês vão esfumar Fica assim Agora vou fazer no outro olho Depois disso Eu vou pegar com o mesmo corretivo que passei na pálpebra Daí eu dou uma pintada bem aqui Olho lá pra cima Onde carimbar É nóis E eu vou limpando Pra não ficar verde o corretivo Vou limpando um paninho Esse pincel aqui é o da MACRILAN O M106 Tá, pessoal? Assim Daí eu vou vim com o dedinho E dou uma batidinha assim Entre o corretivo e a sombra Pra ele já dar uma rasadinha assim pro lado E pro outro Pra poder ele se difundir E ficar uma coisa degradê Daí eu vou pegar o verde escuro E passo aqui No comecinho pra dar um degradê junto com a parada E aí eu já faço meio que um diagonal assim Daí eu já venho com o cintilante da paleta E eu nem sei o que eu vou botar aqui Porque, meu Deus, cintilantes São um estouro Sério Olha isso Eu acho que eu vou pegar o verde água Esse daqui, ó Esse daqui Acho que vai ficar muito... Gente, eu troquei Vou pegar esse azul aqui, olha Esse aqui Eu achei mais... Que vai meio combinar Então eu jogo ele aqui E eu tomo cuidado pra ultrapassar o nosso cut, né? Porque senão já não é mais cut De volta Volto com o verde E esfumo aqui no cantinho Pra dar o degradê com o cintilante azul E eu volto no canto também aqui externo E já vou esfumar Agora eu vou tentar uma coisa diferente Eu vou pegar essa tinta de maquiagem É a da Color Make Na cor branca Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Vou pegar esse pincel aqui da MAC de lã Esse bem pequenininho de delinear E vou tacar aí na tinta Daí eu vou deixar ela bem fininha A ponta Aí eu faço assim na mão Pra ela ficar fininha E vou fazer uma fita branca aqui No traço do cut Vamos tentar, né? Ai, já tô nervosa Gente do céu! É proibido respirar nessa hora Fiz uma gracinha e puxei aqui Gente, até Que ficou legal Só que eu só quero ver nesse olho aqui Ai Nesse olho aqui Sério Só que eu não vi Ai, gente Vamos dar risada de mim? Olha, vou nem falar nada Não sei porque eu inventei de fazer essa fita Mas ficou belíssima, né? Um pouco de cagada aqui Talvez, mas Imperceptível Gente Inventei de colocar glitter Então vamos lá, né? Vou colocar Esse fix Da Vult Primer fix Dou uma espalhadinha nele Assim, olhando o dedo todo E dou umas catucadas aqui Catucadas Dou umas batidinhas aqui E agora Venho com esse Glitter da NYX Ó Da NYX Na cor 07 Com o dedo mesmo Ó Tem um reflexo verde Lento Eu disse que eu ia pegar o dedo Mas não vai dar não Não vai rolar Fala se eu não arrasei nesse glitter Será que vocês estão, tipo Conseguindo ver? Ai, lindo Lindo, 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 lindo Tô pensando Coloco o delineado não Porque, meu Deus Tá lindo demais Acho que eu vou fazer um delineado fininho Assim, olha Só pra fazer uma base dos cílios Então vamos lá Vou usar o da Dylos A Cat Que ele é super preto Esse daqui, olha Ele é resistente à água Vou usar o mesmo pincel Dei uma limpada aqui nele Da Macrylan Vou passar a máscara de cílios Agora eu vou limpar a minha pele Tirar o glitter Vou fazer a minha pele Rapidinho aqui E já volto pra terminar os olhos com vocês Voltei Olha como destaca a maquiagem, né? A preparação de pele é importante, gente Porque às vezes você pensa Meu Deus, que feio Mas aí quando você faz a pele O olho fica maravilhoso Bom, vou terminar então O olho Vou passar o lápis de olho Na minha linha d'água Essa aqui é a Oratracta Daí eu vou esfumar ele Com um pincelzinho De lápis Assim, olha Aí eu vou esfumar Esse lápis de olho Agora eu vou pôr esse azul royal Aqui, olha Da paleta da Obie Rose E vou Esfumar ele Um pouquinho abaixo do preto Daí eu vou vir com esse daqui Esse verde limão aqui E vou passar aqui no cantinho lacrimal Olha que bonitinho Fica um verdinho Vou colar os cílios agora Tá, gente? Vou passar a máscara de cílios Nos cílios inferiores Gente, pro batom Eu vou misturar Dois batons Vou ver o que que dá, né? É o Latica O número É 31 E o da Vult O da Vult Nem sei É o da Vult Esse daqui, olha Não tá o nome Já vale muito tempo Que eu tenho Então, né? E eu vou misturar Com um gloss Esse daqui, ó O da Max Love Eu gosto dele Porque ele não é Com o dente, sabe? E é assim que ficou a maquiagem Eu vou dar uma secadinha no meu cabelo Rapidinho Já volto A came back Agora tá na hora do carão Então é isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado da minha Se você gostou Não deixe de deixar o seu like E se inscrever no canal Pra receber mais vídeos Como este Muitas makes E não esqueça de seguir Nas minhas redes sociais É arroba Mães Makeup No Instagram E no Facebook Um beijos E até o próximo vídeo Tá, querida? Tchau!